Música A luz do Natal, de um Natal feliz A luz do Natal, que é para mim A luz do Natal, de um Natal feliz Eu lembro em todos os seus sonhos, um truque de igual Abre o seu coração e vem cantar Pois amor e alegria queremos compartilhar Nossa arte dividimos, então vamos cantar Pois amor e alegria queremos compartilhar Nossa arte dividimos, então vamos cantar É a trupe de Natal, é a trupe de Natal É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde Nós somos a trupe de Natal E é com enorme satisfação que passaremos a palavra agora O nosso presidente da GramadoTur, Rafael Carniel Em nome da GramadoTur A GramadoTur é hoje o ente do turismo que congrega Todas as demais entidades da governança do turismo de Gramado Os hoteleiros, o comércio, os restaurantes, os produtores de eventos, poder público Estão todos representados, toda essa turma da cultura do turismo Que batalha pelo sustento, pelo ganha-pão do nosso município E nosso objetivo, nosso propósito maior é cuidar de pessoas Nós sabemos que a atividade do turismo Muitas vezes foi difícil a gente chegar a um ajuste De como poder fazer e trazer o turismo com saúde para o município Mas a gente quer também cuidar das pessoas A gente quer agradecer sobretudo a vocês Pelo sacrifício de cada dia Pelas renúncias que vocês tiveram que fazer E por toda a doação Que a gente sabe que não é só trabalho Que é muito de si É muito sacrifício em prol da nossa comunidade Em nome de todo o time da GramadoTur Em nome de todo o time da Governança do Turismo de Gramado Em nome de todas as empresas que representam De todos os artistas que trabalham Pela cultura e pelo turismo do nosso município Nosso muito obrigado de todo o coração Obrigado Fica muito feliz, aqui eu estou representando o hospital E aqui também temos o Dr. Márcio Milha Nosso diretor técnico, Dr. Eduardo Temos aqui o nosso interventor, o Sr. Nestor A Larissa representando o grupo de humanização E aqui as áreas da enfermagem com a Cleonice Da recepção, a Jacqueline Marivana com toda a área da higienização A Malê que cuida da hotelaria E eu estou tendo a honra aqui De estar recebendo aqui da trupe da GramadoTur Essa homenagem, né? Todos nós aqui representando A todos aqueles nossos colegas anônimos Que dia e noite estão lá dentro Nesse ano atípico Que é esse ano de 2020 Encarando uma pandemia que deixa todos nós Toda a população e nós Profissionais da saúde também muito Muito ansiosos e muito Com receio, né? Com medo de lidar E coragem, como diz, coragem não é não ter medo, né? Coragem é tendo medo mesmo assim fazer E esses profissionais aqui são muito corajosos Em nome da população de Gramado Em nome do núcleo econômico de Gramado Que é o turismo aqui representado pela GramadoTur Doas populações da comunidade E toda essa população que transita aqui, né? Usando tudo de bom que a comunidade construiu aqui no turismo A gente fica muito feliz Esse binômio turismo e saúde Vão andar junto nos próximos tempos, né? As pessoas vão procurar sempre um local seguro Para fazer o seu turismo Então cada vez mais nós vamos estar juntos Agradeço demais a homenagem de vocês Em nome de toda a equipe Nós vamos divulgar isso para toda a equipe Nós vamos ficar muito felizes Porque é um momento onde cada um deles aqui Tem um pedacinho nessa homenagem Muito obrigado De coração Muito obrigado 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 Os profissionais do Hospital Arcanjo São Miguel São Miguel É aqui que é a comunidade de São Miguel É aqui que é a comunidade de uma cidade incansável É onde muitos entram angustiados e saem tranquilos Onde muitas vidas começam e outras recomeçam Essa é uma homenagem a todos aqueles que dedicam suas vidas em prol de outras tantas Uma homenagem a todos os profissionais que fazem do Hospital Arcanjo São Miguel Um lugar de vida, de batalhas vencidas e de recomeços Muito obrigado Obrigado Obrigado